Bom dia, gente! Mais uma aula de língua portuguesa com a professora Lélia Rizuênio. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aulinha, primeira aula do terceiro trimestre. Vamos pegar aí nosso livro novo, que está todo aí lindo, maravilhoso, só nos esperando para a gente começar a manusear esse livro e começar a trabalhar, a estudar esses novos assuntos para o terceiro trimestre. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre artigo de opinião, a argumentação dentro desses artigos, né? Então vamos ver aqui. Nós temos aqui os quadrinhos com o Armandinho, você já deve conhecer. Ele sempre está aí nos nossos livros, sempre no livro do Positivo, nós temos vários quadrinhos mostrando aí essa comunicação dele dentro da língua portuguesa. E aí o capítulo abre logo dizendo assim, porque sim não é resposta. Vocês já ouviram alguma vez isso aí? Vocês já falaram alguma vez isso? Acredito que sim, né? Acredito que alguém já disse para vocês. Aí você faz a pergunta, aí você diz assim, a pessoa te responde por que sim. Aí muitas vezes ou você pensa ou você fala, né? Que por que sim não é resposta. Por quê? Porque nós precisamos argumentar, nós não podemos responder só sim, não. Então nós devemos trabalhar a argumentação. Vejam. Porque sim não é resposta. A arte de argumentar. Então você deve argumentar. Vamos ler aqui esses quadrinhos. Uma árvore deve ter boas raízes. Olha aí ele observando, né? Aqui, observando a casa. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião deve ter um bom fundamento, né? Nós devemos fundamentar. Então aí nós vamos lá para o painel de leitura do livro de vocês. No painel de leitura começa a explicar sobre esses artigos de opinião, né? Diz, jornais, revistas, sites e programas de rádio e televisão mantém espaços denominados colunas para que determinadas pessoas apresentem suas opiniões sobretudo a respeito de fatos recentes. Então mostrar aí nessas colunas, né? A tua opinião. Você encontra em jornais, né? Quem manuseia um jornal, uma revista, vê que tem lá a coluna de opinião do leitor, né? Ele dá. Aí nós, geralmente, tem as pessoas que apresentam suas opiniões. E são, essas pessoas são chamadas de articulista. Aqui eu coloquei no slide. São as articulistas, assim chamadas por escreverem artigos de opinião sobre temas em que são especialistas. Então ele vai escrever, né, esses artigos e opiniões lá no tempo que ele é especialista, lá no tema que ele conhece mais. Então, geralmente, são chamados esses articulistas, né? E nós temos também aí nesses artigos de opinião a tese, que é muito importante. Tese corresponde à opinião emitida por alguém. Então, para ele emitir a tua opinião, para você dar a tua opinião, você tem que utilizar argumentos, esses argumentos para convencer o teu interlocutor, para convencer quem está te escutando. Então, é necessário, né, ter esses argumentos, argumentar, falar, né? Então, pessoal, olha, dentro lá nos exercícios de vocês tem alguma coisinha aí que eu quero chamar a atenção de vocês sobre aqui o pronome relativo, porque vocês vão ter uma questão em relação a esses pronomes. Aqui, ó. A palavra que, em muitas orações, retoma termos anteriormente citados. Nesse caso, é chamado de pronome relativo. Então, aí a palavra que, ela retoma uma palavra, ela retoma uma expressão. Vamos ver como isso acontece dentro de uma frase. Vamos lá? Olha aqui o exemplo. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Vamos ver. Observe aí. Qual o momento, qual a palavra que o quê, que é o pronome relativo, retoma? Que palavra ele retoma? Vamos observar bem, né? Quando eu digo nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas, seria possível sem o uso de animais de laboratório. Então, o quê? Nenhuma das pesquisas que deram o quê? O quê retoma a palavra? Pesquisas, né? Acredito que vocês já acertaram. Só de observar, já entenderam que o quê está retomando lá a palavra e a palavra é pesquisas. Então, vamos adiante, né? Vamos ver agora um pouco da fundamentação, né? Continuando aí, trabalhando os artigos de opinião que vocês vão ter aí no livro de vocês. Dois artigos para vocês fazerem a leitura, para poder fazer estes exercícios. Então, a fundamentação. Então, fundamentar pesquisas e selecionar informações capazes de sustentar a tese. Bem, gente, é necessário sustentar essa tese. É muito importante você sustentar o teu texto. Então, como é que você vai sustentar? Como é que você vai falar? Como é que você vai desenvolver essa tese? Com pesquisa, né? Então, é necessário que você faça pesquisa. Selecione assuntos para ter um bom embasamento teórico. Estou combinado, está tudo certo até aí? Estão entendendo bem? Aí, nós temos aqui alguns tópicos que vai falar de argumento. Esses argumentos não é nenhuma novidade para vocês, né, gente? Eu acredito que quando vocês olharam aqui a tela, logo vocês lembraram das nossas aulas de redação, em que foi trabalhado aí os argumentos. E eles voltam, olha só como eles gostam de vocês. Eles voltam em língua portuguesa, né? E o primeiro que nós temos é o argumento de prova concreta, né? Dados estatísticos ou históricos, fatos do cotidiano, resultado de pesquisa. Então, é importantíssimo você ter uma prova concreta para estes, né? Para essa tese. Então, através do que? Através dos dados estatísticos, históricos, né? Fatos do cotidiano. Então, isso vai comprovar a tua tese, vai completar o assunto em questão. É muito importante nós comprovarmos aquilo que nós estamos falando ou escrevendo, não é verdade? Então, nós temos argumento de autoridade, citação de autoridade em determinados assuntos. Se você está escrevendo lá seu texto, é importante você colocar o autor do texto. Se você trabalha um Carlos Drummond de Andrade, você está trabalhando Casimiro de Abreu, ou qualquer personalidade da literatura, ou um artista, ou uma pessoa muito influente, é necessário você, no final da sua citação, você colocar o autor. Então, é importantíssimo você colocar o nome correto, ainda tem esse detalhe, né? Colocar o nome correto do autor. E aí nós temos o argumento de raciocínio lógico, relação de causa e consequência, né? Então, toda causa terá lá a sua consequência. E nós temos também agora a... Pode passar. Nós temos o referente, né? Esse referente é como chamamos a palavra ou a expressão substituída pelo pronome, né? Como é que está aí essa palavra, esse referente. Então, inclusive, eu até coloquei algumas questões que estão lá no livro de vocês, que é para ajudar vocês nesse referente, nessas questões, né? Se você for observar, eu passei por slide as mesmas questões. Aí, a letra A diz o seguinte. Ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para outro. Então, isso aqui é referente lá ao texto que vocês vão fazer a leitura, né? Só para vocês irem se situando, porque de repente aparecem umas questões dessas, mas vai ter lá um artigo de opinião para dar esse suporte para vocês. Então, a letra A. Ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para outro. Então, ele, ele quem? Pasteur, que é o autor lá do texto. Seus, seus experimentos de quem? Quem se refere aos seus também é Pasteur. Então, há essa referência, né? É o referente, que é a palavra que é substituída pelo pronome. Então, nesse caso, foi substituído o nome Pasteur ou pelo pronome, ele, né? E também por seus. Então, esse é o referente, a referência, a substituição de uma palavra por um pronome. Vamos ver a letra B? A letra B mostra... Vamos ver a próxima oração. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela nenhum vírus que possa induzir a doença ou provocar efeitos colaterais. Então, vejam, vamos ver aqui qual é a expressão substituída pelo pronome. O pronome aqui no texto, ele está em destaque, né? Observe aqui, como está destacado, o pronome Nela. Nela quem? Está se referindo a quê? Está substituindo o quê? Vacina. Na vacina, né? Olha aqui, olha o início. Presta atenção. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela. Nela, a vacina, né? Então, substitui a expressão, a vacina ou nela. Estou entendendo? Está dando para entender bem legal? Tá? Então, vamos para a próxima questão, que é a letra C. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais injetando o agente da doença numa cultura de células, em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. Então, vejam, está aqui, ó, gente, está aqui o pronome, né? Lo, aplicá-lo, se refere a quem? Ao agente da doença. Substitui, retoma o agente da doença. Então, gente, observem, né? Observem esses exercícios, leiam os artigos de opiniões que tem aí no livro de vocês. Tem alguns questionamentos logo lá no início do livro do terceiro bimestre, né? Que até eu coloquei aqui no slide, lá sobre o Armandinho. Então, lá tem, abaixo desses quadrinhos, nós temos alguns questionamentos. Nós temos lá três questões. Então, eu vou querer ouvir a opinião de vocês em relação a essas questões lá na aula do MIT, né? Lá, sim, lá vocês vão repassar esses questionamentos, nós vamos discutir, nós vamos trabalhar. Eu vou ouvir a opinião de vocês em relação a esses argumentos, né? Em relação a esses textos, em relação ao artigo de opinião. Então, gente, comecem logo a trabalhar aí o livro de vocês, né? Comecem a resolver esses questionamentos aí tranquilos, observando, lendo muitas vezes esses questionamentos para entender melhor, que às vezes você já até sabe a resposta, mas por ter feito uma leitura, aí acaba tendo dificuldade na questão. Mas você precisa se concentrar em estudar, né? Ler quantas vezes for necessário essas questões para você poder fazer um excelente exercício. Então, gente, um bom dia. Até a próxima aula.